Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre make-up declutter, que é uma coisa que eu não sei bem traduzir para o português. Basicamente, eu disse-vos no meu vídeo de coleção de maquilhagem que tinha que me livrar de algumas coisas, tinha que fazer um género de uma seleção na minha maquilhagem das coisas que eu já não uso, que posso dar, que raramente pego, que não gosto ou que estão fora do prazo. E portanto, vocês disseram que gostariam de ver esse tipo de vídeo. Portanto, o vídeo de hoje é isso. Hoje vou mexer na minha maquilhagem, vou fazer uma seleção de coisas e no final do vídeo decidi que era interessante eu mostrar, eu a dar a maquilhagem, por exemplo, às minhas amigas que foi a quem odeia a maquilhagem. Portanto, o vídeo de hoje é isso, vamos começar. Ora, tudo o que vier para este saco é para dar a amigas, a familiares, a quem quiser e tudo o que for para aquele lado vai ser para dar tapa ao lixo porque ela já está estragada ou porque já tem muito tempo. Ora, aqui em termos de pigmentos da Make-up, estes ficam todos porque eu uso-os a todos. Aqui nos eyeliners o da Kiko fica, mas o da Englote, como vocês sabem, eu não gosto. Portanto, este pode vir aqui para as amigas, alguém há de gostar deles, espero eu. O da Wecon também fica e o da Make-up Forever também, estes glitter também podem ficar. Aqui em sobrancelhas estes ficam todos. Para aqui em primers o da Milene fica, o da Urban Decay fica, o da Mars também, o da Elf também. Este é da Elf, mas é glitter primer também fica. Este da Lorac eu não uso muito, portanto, se calhar vou dar-o. E este da Wecon também não gostei muito, portanto, também vou dar. Aqui estes dois ficam, que eu gosto muito dos dois. Rimens, estes três ficam, vocês sabem que eu adoro estes três. Esta aqui eu não gostei muito, tem que ver a validade desta. Eu acho que esta já a comprei há algum tempo e, portanto, se calhar vai para o lixo. Esta Jelly Pompom veio na look fantástico, mas eu não gostei e, portanto, vou dar a alguém que goste. Sombras em lápis, estes dois da Kiko eu gosto muito, este da L'Oreal também, se bem que é muito parecido ao da Kiko. Será que... não, não são assim tão parecidos, mentira. O meu que fica, este daqui com o roxo, se calhar vai, porque não é uma cor que eu uso muito. Apesar de eu gostar muito desta fórmula, mas roxo, vamos ser sinceras, eu não uso roxo, portanto, vai. Este vai, estes quatro ficam. Este NYX Anjuray eu gostei, portanto, fica. Este da Too Faced Glitter Glade já não se faz e eu gosto imenso, também fica. Este Glitter Liner daqui que também fica. E este Model Co. Eyelights ou Eyelights que me deram no look fantástico, eu não gostei muito. E, portanto, este vou dar a alguém que goste. E aqui, em termos de eyeliners, eu gosto praticamente de todos. Portanto, estes ficam. E a Josie Maran, esta Josie Maran Coconut Water Eyeshadow, eu amo de paixão, portanto, também fica. Este gel é para blondes, mas eu uso muito noutras pessoas. Igualmente com este Eyebrow Pencil da Rimmel, que é para blondes e eu acabo por usar bastante. Este Goof Proof, bem, vocês sabem que eu detesto e eu sei que pelo menos a Catarina vai adorar este. Portanto, este vai para dar. Estes ficam todos, porque eu gosto muito deles. Os da NYX ficam todos, porque, vamos ser sinceros, eu não consigo desfazer-me deles. São demasiado bons. Quores claras cá para cima, escuras. Se bem que isto não é bem escuro, mas já para baixo. Este da Clinique, eu não o uso. Ele é muito bom, é o Quick Liner for Eyes Intense. E é, assim, um esverdeado. Mas eu não uso isto, pelo menos, há uns bons meses. Atrivo-me a dizer, há um ano. Portanto, este vou dar e tenho um coisinho para fazer, desbater na ponta. Portanto, alguém vai dar muito amor àquilo. Lápis Castanhos, eu tenho N. Vou juntar os castanhos todos. O da Colourpop fica, o da Guerlain fica, que eu adoro, que é um castanho bem diferente. O da Wicon também fica. O da Sephora também fica, porque eu também gosto. Este da Kiko. Este azul, pá. Eu não queria dá-lo por um lado. É porque o azul é absurdamente lindo. É mesmo. Mas se for muito parecido a este, eu dou. Não é. Vai ter que ficar. Vai ter que ficar pelo azul. Eu queria dar o castanho, mas sendo assim, vai ficar. Este também fica aqui azul. Jeannie Largo Saco. Este verde da Wicon também fica. Os da Wicon ficam todos. Este é a Le Girl. O azul devia estar lá em cima. Este é a Le Girl fica. Este Cole Master Drama da Maybelline também fica. Este da Medicaid eu também gosto muito, mas é mais um preto. E, portanto, este vai para alguém. Este da Oriflame fica. Tem um preto. Um dos meus pretos sobritos. Mais um preto. Este Smart Eye Pencil da Kiko. Não é muito pigmentado e é uma cor que eu propriamente não uso. Portanto, vai. Igualmente com esta, que é a mesma coisa, mas é emprateado em vez de ser em dourado. Também vai. São um bocadinho ricos para o meu gosto. Há de haver alguém que goste deles e que lhes dá uso. Ora, aqui, este aqui é mais um lápis preto. Também da Oriflame, que eu também gosto muito, mas eu já fiquei com muitos lápis pretos e já fiquei com outros. Prefiro da Oriflame, que é este em gel. Portanto, este também vai. Este roxo fica que eu amo. Este novo da Wet n' Wild ainda não o usei, mas é uma cor que eu não tenho muito. Portanto, fica. Este é outro verde. Mas estes daqui que são super pigmentados e este verde é super diferente dos outros. Portanto, este fica. Roxo. Mais um roxo. Ok, não. São bem diferentes. Este também fica. Igualmente com este nude e este branco da Essence. Não sei porque eu tenho ali um branco que gosto mais. Este branco da Essence vai, apesar de ser bom, vai porque eu já tenho ali um branco que gosto mais. E este da NYX, o Wonder Pencil, não é dos meus favoritos nudes. Portanto, também vai para a aldeia. Este strobe gel da Zoeva fica, porque é novo e eu gosto muito dele. Fica aqui. Estes daqui, estas sombras eu adoro. São as Water Eyeshadows, que eu não consigo abrir. Eu tinha mais uma. Se calhar dei já. Que era assim esverdeada. Está aqui. Pronto. Eu estas duas não as posso dar. Eu gosto demasiado delas. São fabulosas. Portanto, estas também ficam. Estas pequeninas da Sephora, que me deram num aniversário, são muito boas, mas eu já tenho demasiadas cores assim destas, tipo bronzes, vocês sabem. Portanto, estas vou dar a alguém que dê mais uso do que eu. As da Colourpop têm que ficar todas, porque eu amo todas e uso todas. Aqui, este Kiko Colour Shock, esta cor, eu amo. Por acaso, eu tenho que usar mais vezes esta cor. É linda e eu nunca a uso, mas esta vai ficar porque eu adoro esta cor. Esta da Wecon eu comprei no final do ano passado e disse que ia usar para looks de verão e não fiz absolutamente nada. Vou tentar fazer mais este ano, até porque ainda não lhe dei o suficiente. Makeup Geek ficam. Isto são pigmentos e eu gosto imenso destes dois. É o Utopia e o Insomni, ficam os dois. As Elf, eu amo estas e não se fabricam mais. E eu adoro-as a todas. Portanto, estas ficam todas porque eu adoro-as completamente. E tenho mesmo pena que tenham deixado de as fabricar. Colourpop também fica. Esta da Burberry é a minha sombra singular favorita de sempre, porque é a Pale Barley, que eu uso constantemente. E portanto, esta também fica. Elf Sematos Potes, também gosto muito desta. Portanto, também fica. Colour Tattoo. A verdade é que a única das Colour Tattoo que eu uso, eu adoro estas Colour Tattoo, mas a única que eu uso é mesmo o Back to the Bronze, que é esta. Portanto, o dourado, apesar de ser lindo e ter tido alguma utilização, vai para uma casinha aqui onde seja mais amado. Estas da Oriflame também são absurdamente lindas e também já tiveram algum uso, mas a verdade é que eu não as uso o suficiente. Este avermelhado fica porque eu não tenho muitas coisas assim deste género, mas, por exemplo, este dourado, prateado, vai para uma casa que lhe dê mais amor. Tchini, larga o saco. Esta da H&M, vocês sabem que eu não gostei muito. É demasiado gordurosa para mim. Esta minha unha está fabulosa. É demasiado gordurosa para mim. Portanto, esta também vai. Mac Paint Pot Soft Hoker. Já está a começar a secar, está a começar a sair aqui dos lados, mas eu uso isto constantemente. Portanto, também fica. NYX, estas são ótimas, também fica. Aqui, esta aqui com o Aisha 2 Duo é fixe, mas eu não uso muito, até porque tenho muitas cores destas em palete. Portanto, vai para uma casa melhorzinha. Aqui, estas da Milene, eu gosto imenso. Esta aqui já está solta, mas eu, de qualquer forma, não vou dar nenhuma delas porque eu adoro e são cores que eu não tenho muito. Talvez este castanho tenha bastante, mas Coral, este laranja, este rosa assim, Firmuese, este azul escuro, são absurdamente lindos. Eu amo estas Bella Eyeshadow, também ficam. H&M também fica, porque é uma cor absurdamente linda. É linda, linda, linda. Wicon, esta é linda, que eu comprei o ano passado. Também vai ter que ficar igualmente com esta. Mais, aqui, estas Oriflame. Esta é mais uma cor que eu tenho montes delas iguais. Portanto, vai para uma casa melhor. E esta, igualmente, mais um bronze, tem tantos. Também vai. Esta daqui é uma das singulares que eu adoro e já usei N, mas é mais um dourado. E esta não é propriamente a minha gama favorita da Kiko, portanto, vou dar alguém. Esta Wet n' Wild Color Icon, opá, tão boa, tão barata e adoro. Tipo, sombra base é fabulosa. Esta vai ter que ficar. A The Essence pode ir para outra casa, que é um champanhe muito suave, portanto, vale. E esta Infallible da L'Oreal é daqueles tipo pigmentos pressionados, mas é mais uma cor, como muitas que eu já tenho, portanto, vou dar a alguém que dê mais uso. É tipo um coffee. É o Endless Chocolate, é lindas. Estas sombras são ótimas, mas eu vou dar a alguém que dê mais uso. E esta paletinha da Sephora que me deram num aniversário, também quase não tem uso, portanto, vou dar a alguém que goste e que dê uso na carteira. Isto é, provavelmente, a sexo mais difícil para mim. Too Faced, fica. Eu amo esta, pelo amor de Deus. Fica. Dorak, fica-se. Sem dúvida. A Brandy K. Gwen Stefani, também tem que ficar. Isto vai ser muito complicado para mim desfazer-nos de paletes, mas tudo bem. Acho que grandes não vai acontecer. Só pequenas. Estas ficam todas, porque eu amo-as a todas. Esta nova da Makeup Revolution fica sem dúvida porque estou a adorar. Igualmente que a Tartelete. Não estou a fazer progressos, não é? Gravo. Esta NYX Natural, eu já dei muito amor, mas vou passar para alguém que dê mais amor. Yes! Desfiz-me de alguma coisa. Esta da Sephora, como vos disse, dei muito amor durante algum tempo, mas está na hora de passar para alguém porque eu tenho muitos tons, assim, deste género. Esta da Inglot fica, porque eu uso muito isto nos meus clientes, muito, muito, muito. Esta nova da NYX também vai ficar porque tem cores muito diferentes que eu gosto bastante. Esta da Beauty UK, apesar de ter cores fora do vulgar, eu vou dar, porque eu toquei no Carnaval ou no Halloween, ou o que é que foi. Poco ali, eu comprei isto, mas nunca mais toquei. Portanto, vou dar a alguém. Esta da Maybelline é demasiado boa. Esta da Filipe Sands Formula, eu não gostei muito, e, portanto, vou dar a alguém. A da Zawiva fica, a da Inglot fica, Naked's ficam, pá, não dá, não dá para me desfazer destas. NYX Anastasia e Makeup Geek Contour Powders. Estes têm de ficar, porque eu amo as três. Isto é muito complicado. Esta da PB, de Concealers, é uma das minhas favoritas e dá para ver. Está uma desgraça, mas é porque é amada. Esta de Ivo Saint Laurent, eu raramente a uso, mas eu não consigo desfazer-me dela ainda. Ainda. Fica. Aqui Sleek, ai meu Deus. Temos esta das mates que já destrui algumas quantas, mas nunca mais utilizei, portanto, vou passar para alguém. Estas da Sleek são ótimas. Não, mas tem que ser, eu tenho que dar, eu não a uso. Esta outra da Sleek é a que eu mais gosto, que é a All Natural e esta fica, que eu amo. Esta da Kiko, portanto, eu acho que vai ficar. E agora, Sleek, eu esta, não a uso muito. É tão linda, no entanto, é mesmo linda. Eu acho que vou dar isto a alguém, sim, eu não uso muito. Vou dar. Estas da Oriflame, também são espetaculares. tanto esta, como esta. Mas a verdade, é que eu não as uso. Vou dar esta, não vou dar esta única, exclusivamente, porque eu não tenho muitos tons cinzentos e isto pode-me dar jeito e elas são impecáveis. Estes tons, eu tenho muitos, portanto, eu vou dar. Pronto, ok. Não correu muito bem neste aspecto, porque eu guardei quase tudo, mas ainda consegui dar quatro paletes, portanto, não dá mal de todos. Em base, espero conseguir-me desfazer de algumas coisas. Aqui, em termos de estas todas da Oriflame, eu não me vou desfazer de nenhuma delas, porque são todas muito boas e eu uso no meu kit e tenho em vários tons diferentes. E deem aspas, cores da Make it Forever e estas duas vão, sem dúvida. Esta é da Catrissa All Matte Plus, eu não gosto, portanto, vou dar a alguém que queira e deem aspas com a da Wet n Wild Photo Focus Foundation, que é novíssima e eu não gostei, usei durante uma semana e vocês já sabem que eu não gostei, portanto, alguém há de postar. A Catarina, eu sei que também comprou e também gostou, portanto, se ela quiser, até pode ficar com ela. Chanel, tanto, Chanel fica sem dúvida, até já posso pôr aqui os meus outros tons da Make It Forever, os mais escuros, já cabem. Aqui, Covergirl fica, Exxon também, Nars fica, Kirsten Lohan fica, Estée Lauder fica, Too Faced fica, Bourgeois também, Air Serum fica, esta está mesmo a acabar, esta também tem que ficar. Esta aqui eu posso me desfazer dela, apesar de eu gostar muito desta de L'Oreal e ser super fininha, eu tenho outras bases, assim, frescas e levezinhas que gosto mais para o verão, portanto, é escusar. Ela está aqui, eu já não a uso pelo menos há um ano. Está na hora de eu dar a alguém que lhe dê mais uso porque ela é muito boa e alguém há de gostar mais do que eu. Aqui, a Dream Velvet da Maybelline, vocês já sabem que eu não gostei, portanto, também vou dar a alguém que também é razoavelmente recente, comprei há uns meses. Estas ficam, estas três, vocês sabem que eu amo estas para o verão, este BB Cream, isto até já está a estragar de certeza, portanto, isto foi polis, que já é super velho. Aqui em Glot está a acabar, vou acabar com ela, aqui ficam todas porque eu gosto de todas elas igualmente, portanto, neste aspecto não me consegui, também livrar de muita coisa, mas já estão aqui algumas para dar, consegui livrar-me quatro para dar e uma polis, portanto, não está mal. Agora primers e pós. Então, mas se aí fica, bem, não se fica, este da Laura Geller eu ainda o vou experimentar, ver se experimento, antes de dar, antes de pôr este saco à disposição do pessoal, vou experimentar esta, ver se gosto ou não e depois logo decido se dou ou não. Este é os meteoritos da Guerlain, que eu já dei muito amor, principalmente no verão passado, adoro, mas não dou o uso que devia, vou ser sincera e portanto, vou dar a alguém que goste porque eu tenho a certeza que a Rita deve gostar deste tipo de produtos e é ótimo. Este Loose Powder da Oriflame fica porque pós-shoutes dão-me sempre jeito e este é ótimo. O mesmo que é o da Inglot e este da MEC também fica porque vocês já sabem que é o tal de coleção que eu até no vídeo de coleção de matelhagem disse que isto era da Cinderela. Isto é dos 101 Dálmatas. Pronto, estes ficam. Aqui, eu acho que nesta secção eu não me vou liberar de quase nada porque não tenho assim tanta coisa e é tudo coisas que eu uso bastante. Aqui, eu aqui acho que não me consigo livrar de nenhum. quer dizer, este da Catrice é relativamente recente, este nem um mês tem e eu tenho estado a usar e não estou propriamente fã, mas também não me odeio. Para já fica e em termos de settings para os, eu gosto de todos, portanto, aqui não foi muito bem sucedida, mas também não acho que seja uma secção que esteja assim tão grave. não sei. Eu tenho estes dois acrílicos porque estes são os meus favoritos, portanto, dificilmente eu me vou livrar de alguma coisa aqui. Dificilmente. Vou-me livrar talvez deste aqui, da Yves Saint Laurent, que eu não lhe dou uso nenhum. Exato. Este aqui, esta gama da Yves Saint Laurent não é propriamente a minha favorita e portanto, eu vou dar este a alguém, exatamente, porque eu não uso esta gama. Esta gama eu gosto, mas esta, noto são matos, portanto, vou dar a alguém. Este da Yla Masca também, a cor é linda, mas ele é um bocado seco, portanto, eu vou dar também a alguém porque eu não gosto muito da fórmula. É mate, mas é muito mate. Mais, estes da L'Oreal Fica não, eu adoro os dois. Os da Juarez também. Este da Maybelline também adoro e de aspas com Top Shop e da YM. Este da Dior, eu não o uso muito, sou sincera. Vem embora. Pronto, eu não o uso. A verdade é esta. Vai para alguém que lhe dê, mas uso. Este da Givenchy, não tem nada. Não tem mesmo nada, mas eu não o vou dar nunca porque isto foi... Este bato era da minha avó e ela antes de falecer deu-me o bato. E portanto, ele não tem nada. Quer dizer, ele ainda tinha um bocadinho quando ela me deu, mas eu entretanto gostei. O resto que eu vim para gastar e mesmo que não tenha nada, ainda tenho, mas mesmo que fique sem nada, eu este nunca vou deitar fora porque era dela aí. Sentimental. Pronto. Ora, esta é a primeira gaveta, é só concealers. Aqui nestas paletezinhas pequeninas de concealers, eu já tenho duas da PB que já vos mostrei. Vou deixar esta da L'Oreal, a da Catrice vai, apesar de eu gostar imenso dela, mas é verdade, é que eu não a uso tanto porque não tenho tanta cobertura. No entanto, não me vou livrar já dela, vou pôr aqui de lado porque eu vou querer falar dela num vídeo de produtos da Catrice, mas depois de falar dela vou dar a alguém que dê mais uso, apesar de eu gostar. Apesar de eu gostar, vai ter que ir porque eu não lhe dou uso o suficiente. Este é a L'Eye Girl fica o da Clarins também. Este da Smashbox fica, que é o Under Eye Brightener. Não é mesmo um conseler, é só brightener, mas eu adoro. Como é que eu for agora? Fica este de Cover All, não gosto nada, portanto vai. Este da One Ever Last, em Concealer, gosto, portanto fica este, digo em aspas, este da Physicians Formula é péssimo. Alguém há de gostar, espero. Caso contrário, vai para o lixo, mas este também vai. Pronto, estes ficam todos. Este da Inglot pode ir, único e exclusivamente porque eu tenho exatamente o mesmo tom na minha palete e portanto este individual vai para alguém porque eu já tenho este tom na palete e não preciso terem duplicado, portanto vai. Estes pós e aqui eu não me vou livrar de nada. Não dá. Eu gosto de todos. Aqui e deem aspas. Oh bem, não está a correr muito bem, não é? Aqui e deem aspas. Mas eu uso todos. Uso mesmo todos. E aqui também. Eu acho que nestas gavetas tipo de pós, bronzers e blushes, etc, eu não me vou livrar de muita coisa, simplesmente porque eu realmente preciso da variedade para vários tipos de pele. Em termos de batons, etc, é mais fácil livrar-me porque dá para toda a gente, agora assim estas coisas mas é complicado. Aqui claramente não me vou desfazer de nada. Aqui vou-me desfazer deste aqui porque como vos disse no vídeo de maquilhagem, ele é muito bonito mas é um bocado alaranjado e eu raramente encontro um tom de pele. Raramente mesmo. Encontro um tom de pele em que ele fica bem. Portanto, vou dar a alguém. E este Illuskin Bronzing Powder não, este fica, eu gosto dele. Este da Sephora pode ir. Boa, este foi dos meus primeiros bronzers e é, apesar de eu já lhe ter dado um bocado de amor, eu já não o uso muito. Portanto, este também pode ir. O resto fica. Aqui vai ficar tudo porque eu gosto deles todos. Gosto deles todos, não é problema. Aqui, e bem aspas, este da NYC vou dar porque eu não sei bem o que fazer com ele e sinceramente eu não o uso muito. Portanto, vou dar. O resto pode ficar. Mais um bloco. Aqui em cima não me vou desfazer de nada porque eu adoro os atodos e aqui também não. Não dá. Gosto deles todos. Não, este daqui que eu vou me desfazer dele porque eu não gosto muito destes produtos assim em que os dois estão misturados. Já tinha dito isto antes e portanto vou dar a alguém que dê mais uso. Eu não sou grande fã. Pronto, neste aspecto não foi muito bem sucedido. Agora, em batons eu acho que vou ser até bem sucedida. Não nesta gaveta de certeza. Nesta também não. Não. Eu nesta também não. aqui o que é que eu me posso desfazer? Posso desfazer? Ah, para, 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 para. Ok. Aqui posso-me desfazer deste H&M que é péssimo e este aqui eu não acredito que alguém consiga gostar dele. Portanto, este vai para o lixo e estes Daily Girl. Bem, eu vou tentar, eu vou perguntar se alguém quer. Se ninguém quiser vão para ali. Mas pronto, por aí já vêm para aqui. O saco já está a transbordar, mas pronto, eu depois mostro-os o final. O da MAC, isto é horrível. O resto acho que fica tudo. Se bem que eu, estes da NYX, os lingerie, eu não, eles não são maus, mas também não, vão-me livrar. Ficam mais nudes e vão-me livrar deste mais escuro. Porque eu não os uso muito. A verdade é essa. Eu não achei maus, mas também não achei espetaculares e portanto, vão-me desfazer de um deles. Fica só o mais claro porque é uma cor que eu tenho menos. Este vai. Nos glosses, eu vou-me desfazer deste aqui porque eu não gosto. certeza que alguém vai gostar porque há tanta gente a gostar destes. Eu não consigo gostar deles, portanto, vou dar. E de resto, ficam todos porque eu gosto de todos. Aqui, aqui consigo dar algumas coisas. Aqui, este da S-A-Loder está novo. Este vai para a minha mãe, nem vai para o saco, vai para a minha mãe que eu sei que ela vai gostar deste tipo de tons e está absolutamente, não está tocado sequer. Não lhe toquei. Portanto, este vai para ela. Este Vivid Mat, eu te testei. Portanto, vai para alguém. Estes da Sephora. A verdade é que eles são os dois, cores extremamente semelhantes, só que um é mate e o outro é glossy. Estão a ver? É tipo quase a mesma coisa. Portanto, fica o mate, vai o glossy. Lápis, ficam todos. Estes da Sephora, os Rouge Infusion, eu não gosto nada destes. O cheiro é insuportável, portanto, estes vão. aqui vão ficar todos. Minto, minto. Este daqui, eu não gosto. São aqueles mais fininhos, são stylo e tem blocos de glitter mesmo muito intensos que eu não gosto e, portanto, este vou dar a alguém e o resto vai ficar. Este batom vermelho de NYX pode ir porque esta fórmula não é a melhor deles e eu tenho muitos batons vermelhos, portanto, este também pode ir. Este dourado fica porque é muito diferente e fica giro no verão. Aqui, aqui não me vou livrar de nada, sou muito sincera. Não me vou livrar de nada, gosto de tudo. A verdade é imensa, eu gosto de tudo. E aqui, é só amostras, portanto, não há nada para dar. E pronto. Tchau, 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 tchau.